Porto Alegre Estamos hoje aqui na Câmara dos Vereadores, onde o Wilson Neuer vai receber o autógrafo do título de cidadão de Porto Alegre, dos 250 anos de Porto Alegre, aqui o proponente, o vereador Ramiro Rosário. Ramiro, muito mais do que uma homenagem, muito mais do que um título, é um reconhecimento da trajetória de um grande líder empresarial, não é isso? Sem dúvidas, esses dias inclusive eu estive na Associação Gaúcha do Varejo e ainda mencionei que é uma homenagem ao Wilson Neuer, nos 250 anos da nossa cidade. Reconhecendo ele com o título de cidadão de Porto Alegre, é uma homenagem a todos os empreendedores da nossa cidade, que são a verdadeira locomotiva de Porto Alegre, que fazem a máquina da economia girar, que além de colocar sua vocação, o seu dom à disposição, não apenas da sua família, colocando pão na mesa, o sustento na sua casa, propiciam também que milhares de outras famílias tenham oportunidade de ter um emprego digno, carteira assinada e oportunidade de seguir em frente. Então o Wilson Neuer representa a força empreendedora do Porto Alegrense, do Gaúcho, faz com que a gente tenha aqui um reconhecimento de toda a casa, toda a Câmara de Vereadores aqui, votando de forma unânime também no seu nome, isso demonstra a importância que ele tem para a nossa cidade e de muitas lutas, inclusive do setor varejista, que conseguiram avançar graças à liderança do Wilson. Wilson, nós acompanhamos a tua história de longa data, hoje na hora que tu acordou, qual foi o filme que passou na tua cabeça? Porque tu tem uma história, tu tem um asfalto muito grande em Porto Alegre, porque além de ser um grande líder de setor empresarial, tu dialoga bem com o público. Tu sabe, Martins, eu acordei hoje com o hino de Porto Alegre na cabeça, eu sou apaixonado pelo hino da Isabela Fogaça, acho um hino lindo, maravilhoso, e eu acordei hoje e disse, poxa vida, se eu pudesse colocar o som desse hino, eu acho que ele estaria muito bem justificado, porque afinal, são 250 anos de Porto Alegre e ela faz uma homenagem ao Porto Alegre. E eu estou aqui, sendo homenageado como alguém que fez alguma coisa por Porto Alegre, mas eu sempre digo o seguinte, tudo que foi feito eventualmente por nós, nós lideramos sempre grupos vencedores. Então a minha grande participação sempre foi através da CDL de Porto Alegre, Sindiloja, Associação Comercial, são entidades que nos ajudaram em tudo. Ou seja, se nós conquistamos alguma coisa por aqui, foi, Ramiro, muito em função dessa parceria que a gente teve com essas grandes entidades. Então é isso que realmente me deixou muito feliz, estamos aqui com o presidente da AGV, o Sérgio Galbinski, com quem eu divido hoje muitos temas, muitos assuntos do varejo na AGV, e igualmente para a CDL de Porto Alegre, onde eu continuo como conselheiro e é uma entidade que realmente eu sou muito grato. Sérgio, o Sérgio Galbinski aqui, que está na AGV hoje como presidente, quando o Wilson saiu do CDL, eu digo, mas Wilson, é cedo demais ainda, tu ainda está implantando novas atitudes. E eu falei para ele, não, agora eu vou à AGV e eu fiquei pensando no AGV e hoje o presidente aqui, o Wilson foi sempre um protagonista e sempre inovador e um homem à frente do seu tempo, não é isso, Sérgio? É, o Porto Alegre está ganhando um cidadão, um merecido, uma homenagem ao Wilson, que como líder, e por isso até que ele está ganhando essa homenagem, ele forma novas lideranças, por exemplo, eu, os outros presidentes que ele encaminhou depois na CDL, e é maravilhoso isso, um reconhecimento por uma pessoa que tanto contribuiu para a economia da cidade, acaba gerando tantos empregos, vocês veem que uma das conquistas das entidades na época que o Wilson era presidente foi o domingo para a gente poder trabalhar, até antes eu trabalho sábado de tarde, imagina quantos empregos isso gerou, quantos tributos, inserção social, tudo junto. E a melhor forma de ajudar a sociedade é criar empregos, é criar negócios, e se usa a expressão assim, trabalho e renda, né? Então é isso aí, o Wilson merece essa homenagem, vai ser maravilhoso, mais uns minutos a gente vai ter essa oportunidade. A presença aqui do vereador Ramiro, que daqui uns dias vai estar se despedindo aqui da casa, provavelmente vai estar na Assembleia Legislativa, e tu também hoje aqui com o Sérgio na AGV, uma mensagem para os empresários, porque tu sempre foi um homem de conexão, tu sempre foi um líder, que teve um diálogo bom com as entidades, porque tu fortaleceu as entidades, quem fortalece as entidades, cuida da sociedade. Ah, Marcis, eu sempre acreditei que a gente pode fazer alguma coisa melhor amanhã do que fez hoje. E nessa linha a gente vem conduzindo as entidades, vem conduzindo as parcerias, procurando fazer sempre com que essas conexões continuem sendo cada vez mais brilhantes e excelentes nos seus conteúdos, com o que nós conseguimos hoje, por exemplo, na AGV, fornecer conteúdos maravilhosos, através dos momentos do varejo, que ocorrem a cada 15 dias. Ou seja, é uma maneira de colaborar, de contribuir permanentemente com o varejo, e não só dizer, ah, vai ser bom, vai ser legal, não, nós temos que ajudar, temos que contribuir. Mas eu acredito que, na medida que novos talentos, novos líderes vão sendo formados, a gente tem a possibilidade de avançar, de melhorar, de trazer mais qualidade, e principalmente conseguir entrar melhor na mente do consumidor. Porque tudo que um lojista quer é conseguir detectar o que está na mente do consumidor. O que será que ele quer? Então, se a gente conseguir prospectar... O francês diz, é o Crenó. É, então, se a gente conseguir prospectar com dados, informações, que nos levem cada vez mais à preciosidade de informações da mente do consumidor, nós estaremos acertando. É ouro, né? É ouro, estaremos acertando cada vez mais. E eu queria agradecer, de maneira muito especial, ao vereador Ramiro, que é uma pessoa que eu conhecia já há muito tempo, admirável, mas não tinha contato pessoal. Mas tem o seu DNA. É, não, é gente boa demais, né? E aí o Juarez, que é muito amigo dele, um dia me fez essa consulta, se ele poderia falar para o Ramiro para me conceder essa honra do cidadão de Bordoalegro. Então, é uma conexão também muito legal essa que a gente criou aí na Câmara de Vereadores. Vereador, nós estamos aqui agora com o novo presidente da AGV, estamos com o Wilson, que fundou aqui. E aí, podemos dizer que está bem encaminhado a AGV, né? Sem sombra de dúvidas. E a AGV fala, muitas vezes, não apenas pelo setor varejista, não apenas pelo comerciante, pelo lojista, fala pela sociedade. Quantos foram os momentos, especialmente nesse período complicado de pandemia que nós passamos, que todas as entidades representantes dos mais variados setores falaram em nome da sociedade. Então, a responsabilidade vai muito além do varejo. Vocês são a locomotiva desse estado, a locomotiva desse país e também a voz, em muitos momentos, de toda a sociedade que anseia em melhorias aí para a nossa população. Vereador, e que Deus, que Deus, que Deus, destino e universo que fosse nos 250 anos de Porto Alegre? Ah, sem sombra de dúvidas. 250 anos celebrando aqui e 20 anos de uma importante data também, como disse Golbinski, aqui, que foi a luta pela abertura da cidade aos domingos. Vida longa para todos. Obrigado. 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 O toga do título de cidadão de Porto Alegre, 250 anos de Porto Alegre, o proponente, o vereador Ramiro Rosário, o presidente Sequim, o presidente aqui também do CDL, o PIVA. Presidente, podemos dizer que é um evento de 250 anos, a altura de 250 anos, uma grande liderança, né? Verdade. O Wilson Neuer representa aquele espírito associativo que nós temos. Nós temos um grande exemplo aqui do meu lado e o Arsione, que é o presidente do CDL, empresários importantes, mas que se dedicam ao associativismo. O Wilson Neuer foi homenageado por toda essa trajetória dele, por indicação do vereador Ramiro Rosário, mas aprovado por toda a Câmara de Vereadores. Nós estamos muito felizes. Eu sou um homem feliz, nesses 250 anos, estar como presidente da Câmara e presidir essa sessão que homenageia um dos homens do varejo mais importante do estado do Rio Grande do Sul, que é o Wilson Neuer. Presidente PIVA, podemos dizer aqui, com a liderança do Sequim hoje aqui, votação por unanimidade, com o talento do nosso presidente aqui, nos 250 anos de Porto Alegre, o Wilson representa bem, tem o DNA de um verdadeiro líder, que também forma os outros líderes. O Sequim é um exemplo de um homem congregador, por isso que ele não tem dificuldade de aprovar nada aqui na Câmara, porque ele se relaciona com todo mundo, porque ele é uma pessoa que faz, isso é importante, que faz, faz as coisas acontecerem. E o Wilson Neuer, ele praticamente se confunde com a história do varejo em Porto Alegre, apesar de ele ser um jovem, e ainda ser muito jovem, mas ele milita desde muito jovem, e com certeza Porto Alegre, desde a abertura do comércio, primeiro aos sábados da tarde, aos domingos, todo o trabalho juntamente com o Sequim, para construir o camelódromo, o que foi um marco para Porto Alegre. Então, hoje aqui, nós tivemos aqui a presença das pessoas que fizeram parte da história do varejo dos últimos anos, para coroar este momento importantíssimo, que é a otorga do título de Porto Alegre, é o Wilson Neuer, extremamente merecido. Se é alguém que realmente merece este título, é o Wilson Neuer, por tudo que ele fez, incrivelmente continua fazendo por Porto Alegre, porque ele é um incansável. Presidente, hoje uma viagem ao túnel do tempo, hein? Verdade, recordamos algumas lutas, batalhas, mas foram, foram... Suasas. Não, eu diria que foram coisas justas, e quando a coisa é justa, as coisas se tornam perfeitas, e foi o que aconteceu nessa caminhada do Wilson, junto com seus companheiros, com os Piva, com o Sequim, com todo mundo que participou dessa jornada e participam até hoje, em benefício do varejo, em benefício daqueles que geram emprego e geram renda para a cidade de Porto Alegre. Me dá longa ao varejo. Me dá longa. Um abraço, Eduardo, um abraço, Sérgio. Câmara dos Vereadores, e hoje, portógrafo do título de cidadão de Porto Alegre, 250 anos também de Porto Alegre, Wilson Noé, que foi um dos fundadores da AGV, e eu tenho o prazer de receber o Carlos Frederico, Carlos Frederico, que também faz parte da AGV, e também do nosso CDL de Porto Alegre. Uma justa homenagem, porque foi um dos percursores dessa nova, desse novo formato do CDL, um CDL disruptivo, um CDL atuante, protagonista na economia, no social, na cultura, e também foi um dos fundadores da AGV, não é isso, Carlos? Sim, o Wilson, ele tem uma trajetória muito grande no associativismo, através, primeiro, da CDL, onde ele foi presidente durante muitos anos e fez coisas muito importantes para o CDL, inclusive a ruptura que levou agora, a nova estrutura da CDL, junto com, associada ao SCPC, que transformou o CDL numa entidade de âmbito regional, e fundou a AGV exatamente para acompanhar esse crescimento, e ele foi o grande responsável por toda essa modificação, que transformou essa nossa entidade numa entidade de nível nacional, de nível estadual, com repercussão nacional, com repercussão nacional, mas com uma presença em todo o Estado. Então, hoje, nós estamos presentes em mais de 150 municípios, e o Wilson tem uma participação fundamental nisso aí. Então, essa homenagem, bem a ele, que é de Nova Petrópolis, transformá-lo em cidadão de Porto Alegre, é uma homenagem mais do que justa. E ele sempre teve uma missão de fortalecer as entidades, mas cuidando muito da sociedade como um todo, do consumidor, de quem é a alma dos negócios, não é isso? Sem dúvida nenhuma. O Wilson sempre teve essa capacidade de agregar... Esse DNA, né? Isso, a capacidade de agregar as entidades representativas como um todo, e de agregar pessoas também em torno de ideias positivas, ideias, principalmente, para fortalecer o setor do comércio, que é da onde a gente está falando. Coisas, além dele ser um grande agregador, ele conecta as pessoas também, e ele tem um diálogo bom com o diferente, e ele apara as arestras, e também tem um... com o público também, ele faz o privado e o público dialogarem. Coisa boa isso. E também, também, ele tem um time, ele sabe a hora de entrar e a hora de sair das entidades, né? E transformou também as entidades onde ele participou, que é a CDL e a AGV, em entidades importantes do ponto de vista político. Nós estamos aqui, não é à toa, ele realmente fez muita coisa, que precisou do apoio político, e obteve esse apoio político através da sua capacidade de agregação e de negociação. Vida longa, Wilson. Isso, um grande abraço para o Wilson, estamos aqui para prestigiar. Obrigado. Secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, Vicente Perroniquinho, uma mensagem para o Wilson, hoje recebendo o título de cidadão de Porto Alegre, um líder que sempre teve um diálogo bom com as entidades e também com o público. Acho que é... Todo reconhecimento é sempre saudável, a gente tem que aplaudir, né? Ainda mais vindo de um setor que é pujante para a economia de Porto Alegre, é uma pessoa que teve envolvida e ainda está envolvida com o associativismo, que é outra atividade que tem que ser louvada e tem que ser reconhecida, né? Então, o Wilson tem um trabalho meritório nesse sentido e estarmos aqui hoje até agradecendo o trabalho que ele fez por Porto Alegre. Então, nada mais justo do que essa homenagem. O Ramiro está de parabéns pela escolha do nome do Wilson. E também sempre gerou, sempre teve uma preocupação de formar líderes, que isso é salutar e faz com que as entidades, fortalecendo as entidades também de classe, fortaleça a sociedade como um todo, né? É, a gente vê, assim, de lojas, que é um pouco mais sindicato, mas sim de lojas, CDL, AGV, todas as entidades a gente busca sempre ter uma conversa aberta, franca e de construção, né? Então, ter entidades nesse nível, sempre representativas, sempre fazendo um trabalho importante no sentido de unir o setor e brigar, né? Barganhar pelas demandas de um setor tão importante é sempre, de novo, né? Saudável e importante de ser lembrado e reconhecido. Secretário Vicente Corrônio, podemos dizer que essas entidades que o senhor citou aqui, todas elas inseridas no sistema, no ecossistema, no ecossistema de transformação digital, porque normalmente as entidades são truculentas e essa não, elas querem jogar para frente, né? Todas, desde o início da nossa gestão ali em janeiro de 2021, a gente abriu essa conversa, a gente tem o Comitê do Desenvolvimento Econômico, são mais de 60 entidades que debatem mensalmente a cada 45, 60 dias. Exatamente, a cada 45, 60 dias, sentam, trazem propostas, soluções e o diálogo sempre foi uma das nossas bandeiras e as associações têm um lugar importantíssimo e cativo no nosso governo. Vida longa ao novo cidadão de Porto Alegre, cidadão de Porto Alegre, nos 250 anos de Porto Alegre. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Câmara Municipal de Porto Alegre, hoje, otoga do título de cidadão de Porto Alegre, 250 anos de Porto Alegre, proponente Rameiro Rosário, a Wilson Noé. E eu tenho aqui, nesse título aqui, tem um detalhe que o Juarez Meneghete, que nós estamos agora conversando aqui, foi que sugeriu essa ideia. Como é que surgiu essa ideia de sugerir o Wilson para cidadão de Porto Alegre? Na verdade, foi uma coisa muito simples. Eu conversando com o Wilson, ele me disse que ele é de Nova Petrópolis e que não era cidadão de Porto Alegre. Eu achei uma coisa muito bizarra, porque o Wilson tem a vida toda dedicada ao varejo, nas entidades de classe, foi presidente do CID Lodge, presidente do CDL, fundou a AGV. Como um camarada desse, com toda essa folha de serviço prestado, toda essa estrada, essa falta de serviço prestado à comunidade de Porto Alegre, e a nós varejistas também, os nossos empresários, ainda não tinha existido cidadão de Porto Alegre. Então, eu fiz um contato com o vereador Ramiro Rosário, que prontamente atendeu o meu pedido. E tem o DNA do Wilson, que é um homem empreendedor, líder e hoje está aqui na Câmara dos Vereadores. Exatamente. É aquele cara que faz. É aquela história do empreendedor, que é o cara mais sonhador e é o cara que mais... O empreendedor é o cara aquele que sonha sempre que a coisa vai dar certo. Então, ele prontamente atendeu o nosso pedido e fez essa homenagem brilhante para o Wilson, que a gente fica até emocionado. E eu, partidariamente, quero te dizer o seguinte, para mim, homenagens fazem vida. E não depois. Então, essa, para mim, era o grande objetivo, era buscar que o Wilson tivesse todo esse reconhecimento da comunidade empresarial e da sociedade de Porto Alegre. Estou aqui com o Juarez Meneghete, que é empresário. Uma mensagem para os empresários, porque hoje o Wilson aqui, ele recebe em nome do varejo, em nome dos empresários. Ele recebe essa homenagem como um símbolo das pessoas que acordam de manhã e não sabem como vai terminar o dia. É, na verdade, é um símbolo de homenagem dos guerreiros, né? A gente, empresário, a gente acorda todo dia de manhã, como eu sempre digo, e colocamos todas as nossas fichas em jogo. Nós estamos em um jogo de diário, onde a gente acorda... Do dia um novo campeonato. Do dia um novo campeonato. O cara bota todas as fichas e vai para o jogo. Mas é assim, a gente tem que acreditar, né? E acreditar que a coisa vai dar certo, fazer o trabalho bem feito. E sempre que a gente consegue, né? Botar dedicação, botar força, botar vontade, a coisa acontece. É claro que tem que fazer algumas análises, se faz necessário, o ambiente econômico que a gente vive, a situação toda que o país vive, mas mesmo assim, tem que trabalhar com os pés no chão que a gente consegue o sucesso. Vida longa ao varejo e vida longa ao Wilson. Exatamente. Vida longa ao nosso rei do varejo, ao nosso mestre dos médicos, como é conhecido. Câmara Municipal de Porto Alegre e hoje, ortoga do título de cidadão de Porto Alegre, 250 anos de Porto Alegre, a Wilson, eu tenho a honra e o prazer de receber aqui a Verônica, que é empresária e esposa do homenageado e também a Fernanda, que é consultora de marketing, que também é filha do homenageado. Verônica, a emoção hoje de ver, hoje aqui é o palco dos políticos, mas quem brilhou hoje foi o varejo. O Wilson hoje sim é reconhecido, a sua trajetória, nós da imprensa que acompanhamos toda a história, ele, além de ser um grande líder empresarial, ele também foi um líder associativo e teve a preocupação de formar outro líder. A emoção de ver hoje o esposo, o amigo, o pai das tuas filhas, hoje aqui, sendo reverenciado, reconhecido, muito mais do que um título, sendo reconhecido a sua trajetória. A emoção é muito grande, realmente, deu para a gente notar no rosto, durante as falas, deu para arrepiar, e a gente fica muito feliz com essa homenagem que ele recebeu. Ele realmente se dedicou muito a todos, fez jus, fez jus. Fernanda, a emoção hoje de ver o pai, o amigo, o líder empresarial, o homem do varejo, sendo reconhecido aqui na Casa do Povo, no Parlamento Municipal aqui, é uma emoção muito grande? É, ele sempre foi uma inspiração, ele sempre se dedicou muito, a gente acompanha, desde meninas, o trabalho dele pelo varejo, desde muito, é muito legal, é muito bonito ver isso, e ele merece, ele realmente merece muito. Donica, e ele é um homem, assim, incansável, porque ele saiu do CDL, agora o Wilson vai se aposentar, daqui a um pouquinho, ele já estava fundando a GV, a GV, coisa boa, esse DNA que ele tem, essa inquietude dele, tão próspera, e tão criativa. Ele está sempre à procura de alguma coisa nova, alguma novidade, uma inspiração a mais, em criar algo, em trazer algo mais, para a comunidade toda, sempre atrás do novo. Além de uma fonte inspiradora, ele também, o que chama a atenção nele, que ele tem um diálogo, entre o varejo, o privado, e o público, e faz, é difícil, porque as vezes as pessoas, as pessoas tem um diálogo, só com o empresário, mas ele não, ele tem essa conexão, com os diversos atores, com o ecossistema, não é isso? Sim, ele consegue circular muito bem, ele sabe se comunicar muito bem, então ele, ele é um inquieto, e nessa inquietude, ele conseguiu aprender, e desenvolver, um jeito de se relacionar, de uma maneira preciosa. Nós estamos aqui, na Câmara Municipal, na Casa do Povo, eu vou me recorrer, nós estamos aqui, também próximo do 20 de setembro, que é uma data magna, dos gaúchos, que sirvam as façanhas, do Wilson Noem, esposo, pai, e grande líder do varejo aqui, o homem do varejo aqui, de modelo a toda a terra, nos 250 anos de Porto Alegre, obrigado por vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos, obrigada. E que sirvam. Em 92, quando nós fomos a primeira vez para a IEA, o que ajudou demais, não só no Rio Grande do Sul, como na IEA do Sul, no Brasil, que nós fomos a primeira missão de varejo, a ir ao exterior. E com isso, se consolidaram, depois, quantidades enormes, de entidades, empresas, que propõem essas viagens internacionais. E fizemos também, em 94, uma viagem para a Europa, que também foi muito interessante. Era muito bom aqui, o meu trabalho, porque a gente reconhecia um varejo diferente, naquela época, não tinha Instagram, não tinha Facebook, era tudo muito complicado de enxergar, mesmo quanto uma IEA, até em cima de prima, de uma loja da Europa, e tal. foi muito importante, acho que foi um grande, a cidade de Porto Alegre, que foi uma grande protagonista do avanço do varejo, do Brasil, através de esse intercâmbio, dessas conexões com o mundo, o que fez com que realmente, acho que eu, também, tem um ano muito, em Porto Alegre. Por fim, os meus agradecimentos, também quero, agradecer a imprensa, que sempre foi um mundo, fundamental, para quem é apresentado pela Graça, fundamental, as nossas decisões, seja no sábado à tarde, seja no domingo, seja na questão dos anos do ano, seja em todos os momentos, a imprensa ficou muito importante, então sou muito grato a ela, e todos os poderes públicos também, nós sempre fomos muito bem acolhidos, na Assembleia, nós fizemos vários, vários ganhos importantes na Assembleia, os governos, de modo geral, também sempre foram muito sensíveis, eu quero agradecer ao poder público, e de modo especial, aos que nos ajudaram, lá na Assembleia Legislativa. Quero também, destacar no fim, eu acho que era isso aí, eu queria comentar com você, e agradecer mais uma vez, a todos que estão aqui presentes, eu acho que mais importante, o maior é a presença que você, realmente ter com você, eu fiquei muito emocionado, com a participação, já lá no almoço da GF, pessoas que vieram de mais diversidade, e evidentemente, eu só posso dizer o seguinte, eu nunca fiz nada sozinho, eu tenho que dizer que isso sempre, a minha vida sempre, sempre foi um apoio similar, da CDR, Associação Comercial da Federação, todas as conquistas, eu estou aqui representando na região, estou representando as entidades, estou representando as empresas, mas essas conquistas sempre foram, de todas as entidades, eu acho que essas conexões, que a gente conseguiu criar, com essas entidades, são muito importantes, e espero que continue assim, porque assim a gente vai melhorando, vai conquistando, às vezes é difícil, parece que é impossível, mas a gente consegue fazer, cada dia melhor, amanhã será melhor que hoje, e assim a coisa vai ser, muito obrigado, cada vez mais, um grande abraço.